O presidente Michel Temer entregou ontem na ONU em Nova Iorque a ratificação do Brasil a um acordo do clima de Paris. Para cerca de 300 empresários e investidores, o presidente disse que o Brasil vive um momento de estabilidade política extraordinária. Há um mercado nervoso com incertezas econômicas e políticas no Brasil, um depósito de confiança pedido pelo presidente Michel Temer. No Brasil hoje nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o executivo e o legislativo. A jornalista Temer disse não concordar com perdão a políticos que praticaram Caixa 2, como defendeu seu próprio ministro Gedel Vieira. Pessoalmente eu acho que não é bom, não é bom, não é bom para ninguém. E negou saber de corrupção do governo enquanto vice-presidente. Vocês sabem que eu não tive participação no governo. Um dia eu mesmo me rotulei, né, de vice-presidente decorativo. Essa é uma das mágoas dele expressas na carta que vazou a imprensa, em que se dizia ofendido por não ter sido convidado a participar do encontro com o vice-presidente americano Joe Biden em Brasília. Hoje foi. Uma reunião encaixada de última hora aqui na sede da Missão do Brasil nas Nações Unidas com o vice-presidente americano Joe Biden. Nas palavras de Michel Temer, um encontro de dois bons amigos. Uma hora a portas fechadas. Depois dos Estados Unidos, o Brasil entrou na lista dos 60 países que já ratificaram o acordo do clima para salvar o planeta. Prisco, quer dizer que o Brasil está vivendo um momento de estabilidade política, é isso? Extraordinária. Extraordinária ainda. Eu acho que a adjetivação do presidente da república foi um pouco exagerada, infeliz. Mas o objetivo é claro, é tentar passar para o mundo que as coisas aqui estão sob controle, estão tranquilas. A intenção foi essa, para que justamente trazendo investimentos para o país a gente possa dar uma melhorada na economia. Agora, sob o aspecto político, efetivamente, hoje, como bem disse Michel Temer, a convivência do executivo com o legislativo é uma convivência relativamente tranquila, ao contrário do período de Dilma Rousseff. Mas, extraordinária mesmo, não dá para... É um pouquinho longo, né? É isso aí. O ex-ministro, a gente mostrou agora, a Camila Levien, aqui em Florianópolis, mostrou ao vivo, o Guido Mantega foi preso nessa nova operação da Lava Jato? É, já era guardada essa prisão, na verdade, o Ministério Público já havia solicitado em julho, o ministro Moro tinha despachado em agosto, mas, por conta de Olimpíadas e tudo mais, o assunto acabou ficando para setembro. A grande verdade é que Guido Mantega é uma pessoa intimamente ligada ao PT. Ele era o economista pessoal do presidente, ex-presidente Lula da Silva. Pegou aí o último ano do primeiro mandato de Lula, todo o segundo mandato e todo o primeiro mandato de Dilma, imposto que foi por Lula a Dilma. Ou seja, ficou mais de oito anos à frente da economia e à frente da economia, em vez de cuidar da economia, e pelo jeito não cuidou bem, basta ver como estamos enfrentando a situação hoje, ficava, e o Diani, negociando recursos para serem quitados de campanha eleitoral por meio de contratos, porque, além de ministro da Fazenda, ele também era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Quer dizer, uma postura promíscua, uma postura inadequada, inaceitável. Um economista do seu gabarito está deixando a economia de lado para daí cuidar do pagamento de despesas de campanha através de contratos subterrâneos. Quer dizer, é lamentável. Lamentável e isso só faz com que desgaste ainda mais. Não só a imagem do PT, mas dos ex-presidentes Lula e Dilma. Não só a imagem do PT.